Meu filho, é o seguinte, senta aí que eu preciso falar um negócio com você, vou te falar um negócio importante que você vai usar pro resto da sua vida e agora que você já é um rapazinho, você tem que conhecer os fatos da vida, tá? É o seguinte, isso é uma coisa que você precisa saber. Depois que você descobriu o X e antes de marcar a resposta, leia novamente o enunciado. Questãozinha aqui da prova do Colégio Naval de 2011, né? Questão 1, olha, é correto afirmar que esse número aqui é um múltiplo de... múltiplo de 13, de 11, de 7. Olha, é claro que você não vai elevar 5 a 2011, nem 11 a 2011, né? Isso aqui nem cabe na calculadora. Ele só quer que você descubra se isso aqui é múltiplo de 3 ou se é múltiplo de 5. Esse aqui é múltiplo de 5, mas será que se eu somar com isso aqui vai ser múltiplo de 5 também? Eu sei que esse aqui é múltiplo de 11, que é 11 vezes 11 vezes 11, né? Mas será que se eu somar com isso aqui ele vai continuar sendo múltiplo de 11? Olha só, essa questão aqui eu já resolvi na série questões de matemática aritmética, tá? A gente tem as três séries de questões, questões selecionadas pra você treinar pro colégio naval, questões simuladas. Então tem lá questões de álgebra, questões de geometria e questões de aritmética. Tem o link aqui embaixo, tá? Então eu já resolvi essa questão lá detalhadamente, eu não vou resolver de novo. Aqui eu vou resolver de um jeito bem simples, olha só. Eu quero descobrir se esse número aqui é múltiplo de um desses caras aqui. Você tem que testar mesmo. Agora, você vai testar começando de preferência pelo mais fácil, né? Eu vou começar testando pelo 3. Deixa eu ver se isso aqui é múltiplo de 3. Porque múltiplo de 3 é mais trabalhoso, isso aqui também. Então vamos começar vendo se isso é múltiplo de 3. E aí eu vou usar um negócio chamado aritmética dos restos. que é um nome que era usado antigamente por um negócio mais moderno que se chama congruência. Mas é a mesma ideia, tá? Eu tô devendo a vocês uma aula só sobre congruência que eu vou fazer depois, tá? Inclusive é importante pra IMI, tá? Colégio Naval também. Os três principais escolas que pedem esse assunto congruência. Mas eu vou usar do jeito mais simplificado, que a ideia é a seguinte. A ideia da aritmética dos restos é quando você quer saber apenas o resto. Eu não quero saber quanto é que dá essa expressão. Eu quero saber se ela deixa resto zero quando eu dividir por 3 ou dividir por 5 e assim por diante. Então eu vou descobrir apenas o resto. Quando você quer saber só o resto, quando você quer saber só o resto, eu não quero saber o valor, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar todos os números que estão somados, subtraídos ou multiplicados e você vai trocar pelo resto da divisão. Que divisão? É o seguinte. Eu, pra descobrir se isso aqui é múltiplo de 3, eu quero descobrir qual é o resto da divisão por 3. Então eu vou trocar todos os números que estão somados, subtraídos ou multiplicados pelo resto da divisão por 3. Então, por exemplo, esse 5, ele tá multiplicado, né? Isso aqui, 5 elevado a 2011, é 5 vezes 5 vezes 5, são fatores 5. Então, eu vou trocar esse 5 pelo resto da divisão dele por 3. Eu quero descobrir por 3 primeiro. Eu tô começando pelo número menor, que é mais fácil. Então, eu vou trocar esse 5 pelo resto da divisão de 5 por 3, que é 2. O 2011 é um expoente, isso aqui é uma potência, não tá aqui nessas operações, tá? Aliás, a divisão também não vale isso. Isso é só pra soma, subtração e multiplicação. Então, 2011 eu vou deixar lá. Então, isso quer dizer que o resto da divisão de 5 a 2011 por 3, que eu vou começar com 3, é o mesmo resto da divisão de 2 elevado a 2011. Então, eu vou trabalhar com esse número aqui que é menor. Isso aqui, o 2, o resto da divisão de 2 por 3 é 2 mesmo, vou deixar. E aqui, o 11, eu vou trocar pelo resto da divisão dele por 3. Quanto é que é o resto da divisão por 3 do 11? É 2, né? 11 é 9 mais 2. Então, eu vou trocar por 2 elevado a 2011. 11. Agora, você tem que fazer um negócio que tá lá no outro vídeo, que se chama descobrir o ciclo. Mas eu não vou precisar fazer isso aqui agora. Olha lá no outro vídeo como é que se faz isso, tá? Mas eu não vou precisar fazer aqui esse tal de ciclo. Sabe por quê? Porque isso aqui é 2 elevado a 2011 mais o dobro de 2 a 2011. Então, eu posso dizer que isso aqui é 2 mais 1. Isso aqui é 3 vezes 2 a 2011. E agora fica fácil ver que essa expressão aqui é um múltiplo de 3. Isso aqui é o triplo disso. Então, isso aqui é múltiplo de 3. É múltiplo de 3. Ou se você quiser, você pode trocar o 3 pelo resto da divisão dele por 3, que é 0. Então, você vai trocar por 0. Vezes 2 a 2011, que vai dar 0. Então, isso deixa resto 0 na divisão por 3. Portanto, essa expressão aqui é um múltiplo de 3. Resposta correta. Letra E de ECO. Múltiplo de 3. Resposta correta. Letra ECO. Legenda Adriana Zanotto